Oi, gente, tudo bem? Nós voltamos. Para quem não me conhece, eu sou a Dani. Eu estudo pedagogia e trabalho no EDESP, que é o setor de educação especializada da Prefeitura de Caeiras. E eu estou aqui com a Júlia, ela é minha irmã. Ela é estudante do quarto ano e a gente vai ler um livro novo. Quem escreveu foi o Marcelo Cipes e o título é Se um Gato For. É um livro super rápido, as ilustrações são muito criativas, bem coloridas. Eu amo esse livro e eu acho que vocês também vão amar. Vamos lá? Se um gato for feio de linhas... E logo aqui temos uma ilustração, que aliás, quem desenhou foi o próprio escritor do livro. E dá para ver aqui um gatinho cheio de linhas pelo corpo dele inteiro. Que gato bem diferente, né? Você gostou, Ju? Uhum. Ele pode se embaraçar. Coitadinho do gatinho. Olha isso, Ju. Não dá dó? Dá. Você ficou com dó? Eu morri de dó agora. Lê você, vai. Se um gato for dividido... Olha o gatinho, todo ali, não sei se dá para ver, mas tem parafusos unindo o corpinho do gatinho. E ele está aqui brincando com uma bolinha de lã. Vocês que tem gatinho em casa, seu gato gosta de brincar do quê? Eu tenho uma gata e ela ama brincar com bolinhas, bolinhas de papel, bolinha de plástico. Todo tipo de bolinha ela ama. Ele pode se desmontar. Coitado. Ai, gente, que livro triste. Eu estou triste. Ó, todinho. O que a gente pode fazer para ajudar ele? Montar. Montar. Qual ferramenta é bom para montar aqui? Uma chave, uma chave de penda, para a gente parafusar os parafusos no gatinho de novo, né? Coitado. Se um gato foi carta de baralho. Carta de baralho? Olha só. Vocês têm baralho aí na casa de vocês? Imagina um gatinho, carta de baralho. Será que daria para jogar cartas com um gatinho, carta de baralho? Acho que não. Seria um jogo estranho, né? Eu acho. Ele pode se embaralhar. Coitado. Olha lá, ele é lá no meio das cartas. Mas calma, calma. No começo já montava, ele pode se embarassar, não embaralhar. Mas é quase a mesma coisa. É uma palavra bem parecida uma com a outra, você não acha? Eu acho. Mas não, são coisas diferentes. Olha o gatinho lá perdido. Meu Deus. Alguém resgata o gato. Lê? Se um gato for de ferro. Se um gato for de ferro. Será que existe um gatinho de ferro e ele está lá perseguindo o ratinho de ferro? Imagina só, se existisse o gatinho de ferro, a gente não ia poder deixar ele se molhar, porque senão o que ia acontecer? Ele ia se quebrar. Enferrujar. É isso que acontece quando o ferro se molha, né? Ele enferruja. Eu não disse? Ele pode se enferrujar. Mas os gatos já tem medo de ferro. É, então. Imagina se fosse de ferro, eles nunca, nunca, nunca iam poder brincar com água, nem se molhar. Iam ter que beber água, sabe como? De canudinho. De canudinho. É? Assim, não ia poder molhar o rosto. Que nem o cascão. Que nem o cascão da turma da Mônica, verdade? Se um gato for um cubo. Gente, que engraçado. Olha esse gato de cubo, que bonitinho. Tadinho, ele não consegue rolar, né? Se ele for assim, quadrado. Mas gato rola? Rola, eles brincam, eles rolam, eles pulam. Se um gato for um cubo, como que ele vai fazer, né? Pra caminhar, pra pular, pra dormir. Ai, ai, ai. Ele pode se desencubar. Nossa. Desencubar. Se a gente tivesse um gatinho desse, ia ter que ficar colando, montando o gato toda hora. Imagina. É. Se um gato for curioso. Hum. Eu acho que todo gatinho é curioso. Eu também acho. Todo gato. Quando chega na nossa casa, quando a gente adota, ele já vai logo xeretando tudo, né? Ele vai xerando o chão, subindo nos móveis. Então, eu acho que todo gato já é curioso. Não é? Eu também. Ele pode se entubar. Porque ele tava curiando o negócio, aí ele foi entrar no negócio, ele ficou preso. Você já ouviu aquele ditado? Não. Se chama assim, ó. É assim que fala. A curiosidade matou o gato. Por quê? Porque ele é tão curioso que pode acontecer isso aqui, ó. De ele ficar preso. De tão se intrometer nas coisas e xeretar, ele pode acabar como? Preso. Se um gato for redondo. Se um gato for redondo. Ao contrário do cubo, esse aqui eu acho que consegue rolar, caminhar, pular. Que nem uma bolinha, né? Ele pode se enrolar. Eita, eita. Porque já que ele é uma bolinha, né? Ele acaba rolando pra tudo quanto é lado. Imagina ele numa descida. Ele só vai caindo, 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 caindo. Até se enrolar tudo. Se um gato for de pano. Mas eu já vejo muitos gatos, mano. Ursinho de pelúcia, sim? Gatinho de pelúcia? Esses aqui parecem ser de pelúcia. Porque eles têm o quê? Etiquetas, olha. Se um gato for de pano, ele pode se rasgar. Coitado. Precisa do quê? De uma boa costureira, né? Pra costurar. Coitadinho, caiu o olho. Ai, coitado. Precisaria de uma boa agulha pra remendar os pontos. Ele pode... Se um gato for de vidro. Gente, eu nunca vi um gato de vidro. Mas eu fico imaginando que esse gatinho teria que ter muito cuidado. Ele jamais poderia cair no chão. Não podia fazer movimentos muito arriscados, como saltar de um lado pro outro. Porque imagina, o quê que pode acontecer? Ele pode se quebrar. Ele pode se quebrar. Ah, não. Gente, tadinho do gato. Eu ia chorar muito se o meu gatinho de vidro se quebrasse. Se um gato for xadrez... Se um gato for xadrez, eu nunca vi um gato xadrez. Você já viu? Não. Eu vou contar uma história pra vocês, crianças. Do gato xadrez? Uhum. Conta. Era uma vez um gato xadrez. Quer contar outra vez? Que história curta! Nossa! Não tem começo, nem meio, nem fim? Eu queria ouvir mais sobre o gato xadrez. Então eu posso contar? Conta. O gato xadrez. E... 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 E sabe o que aconteceu? O que o gato xadrez aconteceu? Que ele tava aí, andando por aí? Hum. Ele pode se... Mimetizar. Sabe o que que... Não, você corta, tá? Sabe o que um gato xadrez... Um gato xadrez tava andando pela rua. E sabe o que aconteceu com ele? Hum. Ele... Ele pode ser... Mimetizar. Mimetizar? Mimetizar. Nossa, o que é isso? Você sabe o que é? Eu não sei não. Eu não faço ideia. Mas eu acho que tem a ver com se camuflar. Ah! Porque tá vendo que tem uma... Uma ilustração de xadrez atrás dele e ele tá aqui, ó, se camuflando. Entendeu? Se um gato for um sorvete... Ei, sabia que no Japão tem sorvetes assim? De gato? Não, mas não é um gato verdadeiro, né? Então, como é? É de doce. De doce? É. Chocolate. Em formato de gato? É. Tipo chocolate, amendoim... Gente, que sabor será que tem o sorvete de gato? Será que é gostoso? Deve ser, né? Porque no Japão tem a que sobra. Eu gosto de a que sobra. Tem yosho. Eu também amo. Se um gato for um sorvete, ele pode... E ele tá ali, ó, espiando. Ai, tchim! Tadinho do gatinho. Também, né? Um sorvete ele tem que ficar onde? Na geladeira, no freezer. O tempo todo aonde? Tremendo de frio. Gelado. Congelando. E sabe que desenho me lembrou? Hum. De um desenho urso sem curso. Hum. Que tem um urso polar que ele dorme na geladeira. Hum! E ele não se congela, não? Não. Por quê? Porque ele é do Polo Norte. Ah, porque os ursos polares, eles crescem no Polo Norte. Lá tem o quê? Muito gelo. Guleiras, né? Então, eles já estão acostumados. Ah, entendeu. Muito obrigada pela sua explicação, Ju. Toca aqui. Muito obrigada. Se um gato for amarelo e azul, eu nunca vi um gato amarelo e nem um gato azul. Quem dirá um gato amarelo e azul? Não é estranho? Eu acho muito estranho. Se você visse um gato desce na rua, o que você ia fazer? Eu ia fazer o que que é isso aí? Ia tirar um monte de foto. Ia tirar um monte de foto. Porque eu nunca vi, é raro, né? É. Se um gato for amarelo e azul, ele pode o quê? Se esverdear. Por quê? Se você pega uma tinta amarela... Com azul. E você misturar, o que que dá? Fica verde. Verde? Verde. Fica verdinho. Então, se o gato for amarelo e azul, se misturar o gato assim, ele fica como? Verde. Ah lá, será que ele gostou de ter ficado verde? Acho que eu não ia gostar muito não. Fala. Sabia? Imagina ter um gato russo ou francês. Como que ele ia minhar se ele fosse francês? Real. E eu sei falar russo, eu sei falar russo. Ah, é? Então fala. Bom, diria, seronita... Não, eu tô falando em mexicano. Mexicano? Eu sei falar em... Eu sei falar em americano. Gente, você fala muitas línguas, né? Ele não fala muita língua. Gente, e como que fala um gato russo? Como ele meia? Miau. Nossa, que chique. Ou ele ia falar normal, ou ele ia falar com oréria, ou alguma coisa assim. Entendeu? Muito obrigada pela sua explicação de novo. Se um gato for um peixe... Peixe gato ou gato peixe? Se um gato for um peixe... Então ele está aí só para atrapalhar. Se um gato for um peixe ou um peixe for um gato, ele só está lá para atrapalhar mesmo, né? Porque não existe peixe gato. Isso é impossível, não é mesmo? E nosso livro acabou. Esse livro trouxe muitas formas diferentes, cores diferentes. Nós aprendemos aqui o que é um cubo, o que é uma bola, né? Tantas coisas diferentes, cores, texturas, né? O xadrez, o amarelo, o azul. Qual foi o seu gato favorito? Acho que foi o... Acho que foi o de metal. O de metal? Tem um gato de metal aqui? Onde? Passa. Ah, tá. O de ferro. Não, não é esse. É esse. Esse gato. Ah, o gato dividido. Muito bem. Bom, o meu gato favorito, sabe qual foi? O gato sorvete. Eu fiquei muito curiosa para descobrir qual seria o sabor do gato sorvete. Vocês descobriram grandes coisas com esse livro. Eu descobri muitas coisas com esse livro. A Júlia descobriu grandes coisas com esse livro. Espero que vocês tenham gostado. E, gente, tem uma parte nesse livro que é de peixe, não é? Essa aqui, peixe. Um gato peixe. E isso me fez lembrar que a nossa água está sendo poluída. Então, se você quer ajudar o mundo, então você tem que fazer uma rotina com sua mãe ou com seu pai de tomar água com a garrafa de plástico. Se você bebe com a garrafa de plástico, jogue no lixo de plástico. E se você toma com aquela garrafa que você pode usar todos os dias, levar para qualquer lugar, que você não precisa lavar. Não, tem que lavar, né? Você guarda. Muito obrigada, Júlia. Estou falando da reciclagem, gente. É muito importante para a gente salvar a vida dos bichinhos. Não só do gato, mas sim também dos peixes, das aves, das tartarugas. É muito importante a gente preservar o nosso mundo. Cuidar dele para que as outras gerações, as outras crianças, tenham sempre um mundo limpo e um mundo feliz. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei esse livro. Eu amo gatos. É o meu animal favorito. E você, Jú, gostou? Eu gostei. Gostei bastante. Mas o meu animal favorito são dois, tá? É a pantera e o pavão. O pavão, ele é bem colorido, né? Eu amo. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem ligados, porque logo mais eu volto com mais um livro legal para a gente ler juntos. Tchau! Tchau!